Aí ó, grisada, minha plaquinha, um pouquinho pega mesmo né, não tem o que fazer né, aquela parte lá já tava quebradinha, ó, se ele tá doido, só que tem a proteção aqui no radiador né, se não, tá vazando a aguinha, da onde que é, não sei né. Ah, que loucura, e aí ó, o Cardano tava com umas folgas, na cruzeta, na luva, no rolamento, tava tudo, tava cheio de folga, aqui mesmo, na cruzeta e no rolamento, aqui na luva, nessa luva aqui ó, mas tava com uma folga gigante, de tanta folga que tava, ele trincou até esse suporte aqui ó. Trincou até esse suporte, você tá doido, aí teve que trocar tudo hein, teve que trocar tudo, as cruzetas, três cruzetas, rolamento central, a luva, o suporte, teve que trocar o flange aqui ó, caramba que eu esqueci o nome aqui, da caixa, da parte do diferencial, teve que trocar também, aqui ó. E daí como ele tem folga, ele começa a trabalhar, vibrar e desgasta tudo né, e daí se não arrumar, é perigoso até de, de estragar o cardano, o diferencial e, e a caixa. Você tá doido, mas aí, agora ficou zero, agora só me tem marcha, tu é doido. E aí o preço não é muito, poxa, é, quem é que é esse jipe aí pra nós sair? Jipeira, você tá doido. Vai embora, tá, quem tem que ir embora é nós, trabalhar pra pagar o... Passa, 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 valeu, passa. Aí, galera, o valor, oito e novecentos, no cardano, você tá doido. Mas fazer o que, né? Tem que fazer, se não fazer, o prejuízo é maior. Porque se chega, cai um cardano na estrada, olha, você tá doido. Aí o prejuízo é bem maior. Porque daí, é, quebra o cardano, tem que chamar guincho. Aí, em vez de ser oito mil e novecentos, vai pra, com uns quinze mil daí. Você tá doido, filho. Vamos começar a segunda-feira dos guris. Tem que ir lá carregar e, e lá vai esse caminhão. Não achei o buraco da chave. Roubaram o buraco. Você tá doido, né, gurizada? O cara fica, o... Eu cheguei, quando? Eu cheguei quinta, né, quinta de tarde, em casa. Eu descarguei na sexta. No final de semana, eu caio, descemos pra Balneário, Camboriô. Aí, bombeira em casa. Deu a louca, vamos descer, vamos descer. Chamei umas amigas nossas ali e temos um mar. Sempre pra lá dar um ar pra cabeça. Descemos sábado. Depois do meio-dia, chegamos sábado de tardezinho. Deu a louca de noite, foi numa baladinha, né, pá. Por um final de semana também, né, que não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí, subimos quinta, não, ontem de noite. Aí, agora, vamos ali carregar, né, que saiu uma carradinha. O caminhão, agora, tá tudo, é. Tem que fazer... Trocar só o retentor da tração ali, que tá vazando, né. Retentor da tração. E apagar o negocinho na punhetinha do diesel. Só. E depois, já obrigado, eu comendo isso. Daí, né. Daí, dá boa. Vou ali carregar, agora, que saiu uma carradinha ali pra Cajamarca. E é levezinho, vai dar uns 7 mil quilos, daí não dá pra perder, né. Pra regalar ali, se der tempo, eu troco o retentor hoje, senão na volta eu troco, né. Cê tá doido, filho. Tão mal que faça, né. É bom o cara curtir o final de semana, mas viajar não tem pra bater, né. Pra quem gosta, olha, isso aqui não tem preço. Pra quem gosta, né. Pra quem não gosta, aí não tem o que fazer. Mas pra quem gosta, tá atrás do volante aqui, ó. Não tem coisa melhor no mundo, cara. Cê tá doido, filho. Isso aqui é uma sensação de liberdade, de paz. Não tem ninguém, de todos os ouvintes, te enchendo o saco. Meu patrão ali, o guia, nossa senhora, ele não... Ele só chama o cara, só conversa com o cara pra falar de carga só, e o resto... Durante a viagem, o cara faz a viagem, sei lá, não manda... Tipo assim, ele tem os porres dele ali também, tem que cuidar da loja, coisa lá. Então, ele não é aquele patrão que me ensina direto, coisa lá. Ai, tem patrão que acha que a gente é psicólogo. Quer ficar conversando direto. Cê tá doido, quer conversar, mas é um psicólogo. Ai, ai, ai. Mas, não dá. Não é todo mundo que assiste também, né. O equipamento, em teste, não, tem que seguir em outra, ela já processar. Cê tá doido. Vamo lhe carregar agora, tomara que ele carrega rapidão. Ai, se jogar lá pra casa, lá, deixar o caminhão lá no 21, lá pra lavar. Dá um grauzão. Tá merecendo. Mais tarde, se jogar, né, porque a remar... Cê tá doido. Cê tá doido, só pensa numa tranqueiraiada. Ai, ai, ai. Tu é doido. Tio Jir, eu tenho que trazer o reposo. Descarregar. Tio, eu quero carregar. Carregar uns... Esses troços de construção, eu fiz, sei lá. Quero nem me embaralho. Descuregar. Cê tá doido. Até meio dia eu não saio mais mesmo É dez pro meio dia Eu só vi Eu ia lavar o caminhão Não sei se vai dar tempo que lavar o caminhão Lavar o caminhão é só o que eu ia abrir Você tá doido E você ele que sai O que é que vai tanto será? Não sei Aí fica difícil né Vai saber o espaço que tem que deixar ali Você tá doido Deu bom o carregamento Uns andames de ferro de construção Agora vamos lá na fazenda lá no 21 Vou deixar o caminhão pra lavar lá Aí vou lá em casa Estender umas roupas que tinham deixado pra lavar Você tá doido Tô com mais sede que olha, nem água não tem Olha o mechizinho aí Olha o mechizinho aí Olha o mechizinho de vareta hein Você tá doido Oi Vamos dar mais tarde Mais tarde tem mais vizinho pra São Paulo Levezinho ainda Acho que dá uns 7 mil quilos a carrega Tu é doido Ó Aldeireira Pressão zuda Me dá doido Frente o parque bariquíno É o parque bariquíno Vem pertinho do contorno aqui Vem pertinho de casa Só o ouro Só o struggle Nossa, mas ainda é o levezinho Caminhão nem sente nada Tu é doido Cobão, cobão, cobão Se toda a carradinha fosse assim O levezinho O cara só passeava, né Fazia uma média do caramba O levezinho assim dá pra fazer um 4 de média Se não forçasse Andar assim, ó 70 por hora Dá 75, 80 por hora Eu fazia um 4 de média Brincando Um dia lá que eu fui pra lá Pra lá eu fui assim Tava com 10 mil quilos Eu acho Fia 75 por hora Não forçava nem serra Nem nada Fez um 3 e 8 4 de média Tu é doido E aí os inimigos Não tem o que fazer Tá muito tarde Dá o grau no carro Tá precisando Tá aqui Tchau 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 Obrigado.